Olá mais uma jogabilidade Lourdes Mobile agora com a minha conta principal é eu decidi agora mostrar a conta principal porque porque meu entre a conta principal e a secundária se tem pouca diferença né então eu acho que vale a pena mostrar a evolução né agora já da conta principal né e a intenção da conta secundária é era para você fazer todos os passo a passo para evoluir mais rápido possível e avançar logo né para o castelo 25 então uma vez atingida a meta agora vou mostrar minha principal que também ainda tem muito pra evoluir né e já tivemos aqui já zerou o dia minha energia estava full né porque hoje tive que trabalhar então não deu pra gastar fora que também opa o pessoal fez vários ninhos enquanto não estava a beleza aí fiz algumas coletas né no horário de almoço mas depois também não dá pra ficar toda hora no celular né senão você despedir do trabalho mas vamos lá eu vou usar aqui os recursos que beleza nossa esse habilidade do familiar é muito bom porque ele dá sim vários recursos aqui né então a primeira coisa que eu vou fazer é torrar aqui os as minhas energias e vou tentar pegar um nível 2 aqui cadê o nível 2 cadê nível 2 o garganta vou pegar o gargantua eu coloquei o set do caçador né eu vou fazer ataque duplo vou usar minha conta principal deixa eu ver deixa eu colocar aqui prepara aqui é só um instantinho esse aqui é a rainha da neve a fira sapinho né esse aqui beleza então nós vamos atacar e eu vou mostrar também a minha conta secundária também ao mesmo tempo é negócio que o negócio fica bem legal né os dois atacando assim é porque tô usando isso aqui ó a conta principal dos anda a versão o pc oi né ea secundária eu tô usando a o meu celular né caramba como é que pode tirar tão pouco velho o cara acho que mesmo torrando toda a energia ele não vai morrer não cara oi né é fogo tem um outro que é é forte pá e aí oi eu vou pegar também os presentes VipQuest, administrativos. Cara, alguma coisa que tá errada. Tá tirando muito pouco, velho. Pera um pouco, eu vou dar uma checada aqui na internet. Não pode ser. Ele não tirava tanto. Ele não tirava tão pouco no nível 1. Gargantua, gargantua, gargantua. Tá certo. Fogo, sapinho, o bomber. Esse aqui. E o bom é que vale a pena você pegar nível 2 porque o nível dos itens é melhor. A raridade dos itens é melhor, né? Então vale a pena você atacar, a partir de agora, monstros de nível 2. Nossa, mas tá tirando muito pouco. Ó, 4%. 4,19. É muito pouco, velho. Enquanto isso, eu vou liberando aqui os presentinhos. Mais um ataque. Um trabalho para essas bolsas, hein? E essas setas que vocês estão vendo é porque eles fizeram um ninho, agora há pouco, né? Eu não consegui participar porque tava fora. E aí eu vou liberando aqui os presentinhos. Deixa eu pegar aqui mais um ataque. Se tiver comida, vai ter sorte, Finn. Não dá pra fechar permanente esse negócio. Aí eu vou botando. Vou mandar aqui de novo. Voltando, 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 voltando. Cara, eu vou botar uma farmada também. Ah, e tá rolando também o festival de guildas, gente. Então, você vai fazendo várias missões. Se eu não me engano, é a partir de quem está acima do level 15, eu acho, se eu não me engano. Aí você vai fazendo as missões pra melhorar nos presentes da sua guilda, né? Aí eu peguei uma missão que é de navio. De você ficar negociando oito vezes. Então, acho que já faço essa missão assim rapidinho. Mas deixa primeiro gastar torrar energia com esse monstro. Ué. Deixe a chuva rar, John. Aí depois eu volto. Mas, cara, tá tirando muita pouca energia. Meu, desse jeito, acho que eu vou ter que usar o pack, né? Os pacotes de energia que eu tenho. Nossa, eu torrei quase tudo. Já tá acabando aqui. E vocês viram que tava no talo, né? No fogo. Nossa, eu tenho só mais dois ataques. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui os presentinhos. Cara, eu adoro quando vem escudo de oito, vinte e quatro horas. Ó, e nós temos agora presente nível sete. Nossa, a guilda cresceu muito. Antigamente a gente mal passava de três bi de poder, né? Agora a gente tá dez bi, gente. Então, a guilda se melhorou pra caramba. Cadê, cadê, cadê? Opa, deixa eu atacar aqui. Colocar também o meu secundário. Cara, é bem louco, né? Os dois indo junto. É bem legal. Acho que eu vou ter que usar pack mesmo. Os packs de... Os pacotes de energia. Eu quero matar ele. Acho que um... Um de cinco mil, talvez. Só tenho só mais um... Só mais um ataque. Vou usar um packzinho. Ah, tem que usar dois, cara. Vou usar um desse. Um desse. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem quanto tempo de escudo? Ah, umas duas horas de escudo. Vamos, gente. Tá pegando... Tá tirando muito pouco, velho. Nossa, meu. Vou usar mais um aqui, ó. Mais um aqui. Ah, ah. Vou usar mais um desse. Onde há comida, há uma louca, Finn. Nossa, meu. Vou ter que gastar mais um. Mano. Que bicho resistente. Nossa, acho que eu vou ter que gastar uns três ataques aqui. Ah, que porra. Quatro por cento. Será que a minha secundária mata? Acho que eu vou usar um pack. E que se dane. Vamos lá, vamos lá. Era pra principal matar. Mas já era. Já era. Mata, 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 mata. Ah, velho. Tá de brinques. Brinques. Sério, velho. Sério, velho. Sério. Ah, vou gastar. Não dá pra ver isso aqui. Hum. Hum. Eu torrei vários packs. Só pra matar esse bosta aqui. Oh, finalmente. Bom, na verdade, eu não faço isso. Geralmente, quando eu ver que eu não consigo matar, eu mandava a posição, né, do monstro e mandava pro meu clã matar o resto, né. Mas eu só fiz isso por causa de vocês. Por causa do vídeo. Mas normalmente eu não faço isso, tá. E o que mais que eu ia fazer? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algumas coisinhas aqui. Hum. Guildfest. Eu tenho que fazer o Guildfest. Então, tá rolando aqui o festival de guildas, né. Então, eu tenho que fazer... Eu fiz quatro transações, né, no navio pra ganhar 102 pontos, tá. Aí tem aqui outras missões aqui pra você fazer, mas são missões assim meio que difíceis, né. Missão fácil, a pessoa já pega aqui. Então, a concorrência assim é ferrenha. E eu fazendo esse... Esse festival de guildas... Ó, deixa eu ver, ó. Cadê? A partir de qual castelo? Aqui ele falava. Mas se eu não me engano, acho que é a partir do castelo 15, tá. Pelo que me lembra. Tá. Ó, a partir do castelo 15 você consegue participar do festival de guildas, né. Aí você vai fazendo essas missões aqui. Que é você fazer ninho, você aumentar poder, você curar tropa, né. Você fazer os 150 castes administrativos, os 150 castes da guilda, né. Aculpa a certos pontos no real event, então tem vários, assim, bem difíceis. Mas eu peguei esse aqui, que teoricamente é um pouco mais fácil, né. E esses são os presentes que você consegue ganhar, então você pode sempre selecionar um dos três, né. Então, teoricamente eu pegaria esse aqui, eu sou o Crystal. Desse aqui talvez eu pegaria o Anti-Scout, porque muralha, meu. Consertar muralha é a coisa mais besteira que tem. Você investir em muralha é a coisa mais inútil, né. Daqui talvez eu pegaria esse aqui. Desse aqui talvez eu... É, as pedrinhas. Será que tem algum baldo caçador, cara? Baldo de caça seria interessante. Cara, não tem nenhum baldo de caça. Porra! E GG, os caras estão fominha mesmo, hein. Porra, velho. Nenhum baldo de caça, meu. Mas fazer o quê, né? Então esses são os itens, né. Aí deixa eu fazer a minha primeira missão aqui do Festival de Guildas. Deixa eu fazer quatro transações aí. Dá pra fazer assim de boas. Tranquilamente. E pronto. Eu fiz aqui minha primeira missão do Festival de Guildas. Aqui aparece o... O flag aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho que... Acelerar 16 dias. Meu, 16 dias é muito. Mesmo que eu tenha, 16 dias é muito. Então eu não faria. Aí eu vou esperar outras missões aparecerem aqui. E os caras colocaram também o bot, né. Então ele... Ele vê que é missão abaixo de 100 pontos. Ele já exclui automático, né. Então deixa eu esperar esse aqui. Cadê? Esse... É esse aqui mesmo. Vamos ver se é bom. 6, 5, 4. Se for bom o pessoal já pega. Ou o bot já paga. Ah, esse seria interessante. Mas... Viu? Apagou. O bot já apagou. Eu poderia ter aceito, mas... Eu tenho missão também. Na guilda. Em que eu tenho que fazer mais de 900 pontos. Então eu não posso ficar pegando qualquer missão. Eu tenho que pegar... Alguns acima de... É, acima de 100 pontos, né. E se eu fazer acima de mil pontos... Meio que os caras sorteiam gift card. Essas coisas, né. Então... É... É interessante, mas... Sei lá. Às vezes eu só gosto de fazer o básico e que se dane, né. Aí eu peguei aqui as sementinhas aqui. Ah! Já quiser o dia, eu tenho que fazer o emoticon. Eu tenho que retirar e guardar as tropas. Vai ter que farmar também. Vou colocar hit vence. Hit vence que é o minério. Minério, minério, minério. 540. Eu sempre coloco mais porque tá com bug, né. Por exemplo, se você colocar 720... Tá com bug que eles fizeram que... Mesmo assim, sobra recurso, né. Então, por isso que tem vários... Vários restos de recursos, né. Então, isso fica bem feio. Então... Eu sempre mando um pouco a mais. 720... 150. Então, eu mandei pedra, minério. Preciso pegar minério. Deixa eu colocar aqui o 7 comum pra não gastar energia. Agora minha comida fica positiva. Hehehehe. Ai, caraca. Ó, viu? 256. São os caras que ficam deixando esses restos. Mas é um inútil mesmo que faz isso. Vai 540. Belezinha. Já coloquei aqui as tropas. Cara, eu podia ter participado de algum ninho aqui, né. Ó, ninho 5. Ah, já era. Tô com preguiça. Oh, esse aqui já... Já, 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 já tá voltando. Por quê? A secundária já tá voltando. Então, eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar... Qual que tá mais próximo? Qual que tá mais próximo? Você volta... E eu vou mandar pro ninho. Olha só. Onde que tá o cara? Nossa, 20 minutos. Caraca, o meu cara tá longe pra cacete. Pô, o bicho é vacilão, velho. Ah, filho da mãe. Meu, olha onde o cara tá, velho. Ele ganhou isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Cara, eu tô pensando... Seriamente se eu mando ou não. Ah, mas que bó. Vou mandar só um, vai. Eu vou ficar sem marcha. Mas beleza. Deixa eu abrir aqui, ó. Abri os bauzinhos. Mais bauzinhos. Outros bauzinhos. Esse aqui eu vou deixar. Porque vem assim todos os dias, né? Vem quatro de cada bauzinho. Então, não tem assim itens pra forjar. Então, eu vou deixar. Não vou abrir. O que mais? Deixa eu fazer isso aqui. Dá um combo aí, ô, deusa. Não deu nada. Vou ver o... Tycoon. É, merrequinha. Deixa eu colocar o set do... Familiar. Então, esses são os familiares, né? O que mais? Aqui, dois b. Tá, eu vou colocar um lá, porque eu quero melhor esse cara aqui. Mas falta de 40. Eu acho que esse jogo, ele sabe quando eu quero um familiar e o bicho ficar atrasando. Já era pra estar masterizado no ancião. Tendo ancião, eu tava querendo upar isso aqui. Deadly Slash. Que, meu, tirar 40 de HP de cavalaria, né? Eu tenho o da infantaria. Cadê? Que é o tartaruguinha. Cadê tartaruguinha? Que é esse aqui? Eu já tenho. Eu acho que eu podia upar isso aqui. 5.6. Yeah! Um tá bom. Não vou gastar mais. O que mais? Será que o upo do familiar? Familiar, 2%. Beleza. Não vou gastar mais. E esses pontos aqui, esses, eu não sei o nome desse negócio, né? Mas esse aqui você consegue, como é que fala? No navio, porque tem vezes que se você comprar todos os packs, aqui, geralmente aparece um outro aqui atrás que dá uns itens especiais. Como aqueles lá, né? Aqueles orbs que eu mostrei. Esses aqui, né? Pra você scroll, né? Pra você... Esses scroll, né? Pra você poder melhorar o seu castelo. E também vem vários, assim, elixir, pra melhorar familiar, né? Então, geralmente aparece algumas coisas aqui. Uns itens bem interessantes, né? Aleatoriamente, tá? Então, é... Desse jeito que você consegue os orbs pra melhorar os familiares. E também tem outra forma de você também conseguir os orbs, que é fazendo... Como é que fala? O... Como é que fala? O KVK. Kingdom Clash, né? Que você ataca a base inimiga, né? Aí você ganha esses aqui, esses orbs. Então, eu ganhei alguns, porque eu fiz todas as três etapas do KVK. Será que aparece? Ó, Kingdom Clash, né? Então... Aqui não aparece. Rewards. Não aparece. Então, aí aparecia o que que eles davam de premiação, né? Né? Mas... É lá que também você ganha vários orbs pra poder melhorar o familiar. Então... É interessante você fazer esse Kingdom Clash, mas... Cara, perde muito tempo. Se você for atacar, né? Você ganha um ponto, assim, rapidinho. Atacar ou você conseguir segurar um ataque inimigo. Mas você... Em contrapartida, você perde tropa. Você perde poder. E você também vai ter que ficar curando as tropas, entendeu? Então... E... E qual a forma mais... Mais segura? É você farmar. Na... No... No território inimigo, né? Mas você fazendo isso, você tem que ficar, tipo... Meu, quatro horas logado direto. Quatro, assim, tô falando... Só pra você fazer até a segunda etapa, né? Se você quiser fazer a terceira etapa, você tem que ficar, pelo menos, uns... Umas seis horas logado direto. Então... É tempo perdido, assim, né? Então... Só nesse jogo, né? Então é uma coisa que... Eu não recomendo, né? Esse jogo realmente é um... Faz você perder muito tempo, né? Já que agora a pandemia tá quase acabando, eu vou ter que também começar a ficar entre as coisas, né? Então... Eu vou parar de... Também ficar fazendo essas... Essas coisas... Essas coisas... Esse festival de guilda também, faz você perder muito tempo, né? Aí se eu não fazer, aí tem a missão de cada guilda, se eu não fazer, você tem que pagar multa... É, umas coisas, assim, bem... Bem cabuloso, gente. Gente, então... Esse jogo, assim, não é pra qualquer um, né? O que mais que eu ia fazer? O que eu ia mostrar? Ah, eu esqueci de mostrar, né? Como é que tá a evolução da base. Então... Aqui, ó... Tem tudo aqui. 25, 25, 25, 25, 25... É, né? Os principais. Uma de cada, né? De cada recurso, né? Todos esses aqui, né? De construções gratuitas, né? E de... Pra você upar o academia, eu só preciso fazer esses dois. Battle Hall e Altar, né? Mas aí que tá. Pra você upar o Altar, até level 25, você precisa dessa bossa aqui, né? Então, você precisa de gema. E outra. Pra você subir até o level 25, né? O prisão também tem que tá no level 25. E precisa dessa bossa também. Aí você também, mais gema, né? E outra. Pra você upar o Battle Hall. Que é esse aqui. Mais gema. Tome-lhe gema, entendeu? Então, são coisas assim que, mano, tá... É foda. Não é fácil. E com 74 mil de gemas que eu tenho, Eu acho que ainda não vou conseguir upar pro Castelo, Pro Academia 25. Ainda falta. Meu, falta muita gema pra você upar, entendeu? Não é fácil. Então, pra mim sim, falta gema. E por que você não gastou? Eu não gastei porque tava acumulando pra fazer o Festival de Guilda. Porque tem algumas missões em que tem, tipo, Ah, gaste 25 mil gemas. Então, é pra isso que eu ia gastar, né? Pra fazer as missões mais rapidamente. E missão assim, bem mais fácil, né? De fazer, né? Essas pontuações também, As moedinhas. Deixa acumulando pra poder fazer a missão do Festival de Guilda. Que tem missão aqui, Ah, gaste 500 mil. Ou gaste um milhão, né? De moedas. Então, Eu deixo guardado pra gastar tudo de uma vez no Festival de Guilda. Então, isso também é uma outra dica que eu dou. O que mais que eu ia fazer? Acho que é isso. De familiares, né? Tipo, Eu tenho essas habilidades. É troca do navio, né? Pra você ter três, né? Pra a mais de coliseu. Ataque de coliseu. Mas eu nem uso. Eu não faço coliseu. Eu acho uma bosta. Você melhorar, né? Tirar aqui, Instantaneamente aqui, O que tá fazendo, né? A essência. Aí, se você usar, Tem os quatro dias que você tem que esperar de novo. Esse aqui pra você, O passe, né? As construções rapidamente, né? Esse aqui é de recurso, Que dá quatro horas de arroz, De comida. Esse aqui é do STA, Que dá VIGs, pontos VIGs, Pra você melhorar o herói. Esses são os VIP Points, né? Que de nem sei quantos dias, Ele dá um bolzinho do VIP. Então, é bom pra você melhorar isso aqui. Que dá alguns benefícios, assim, até que interessantes. E o que mais? E esse aqui que dá fragmentos, né? É, até que interessante, Mas eu deixei feito, Porque é, Ah, você deixa fazendo, E se aparecer, É bônus pra você, né? E o que mais? Será que dá pra melhorar familiar? Deixa eu colocar familiar. Então, O site de familiar. Acho que eu vou melhorar isso aqui, Pra melhorar... Esse aqui. Cadê? Vou melhorar isso aqui. Ah, não deu. Belezinha. O que mais? Vou colocar o site de pesquisa, E colocar esse gorro pra, A comida estar no... Positivo. Tem alguma construção que eu preciso fazer? Research. Ah, pesquisa. Então, eu tô tentando fazer aqui, O máximo de pesquisas, Pra... Pra desbloquear. Pra estar tudo pronto. Pra retirar o... Os... Os T4. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ainda não tem o castelo, O... Academia 25 pra upar os... Os T4, né? Mas pra você liberar os T4, Que são esses... Esses aqui. Né? Que são esses aqui. Você tem que fazer esse aqui. Offense. Army Offense 10. Que é esse aqui de cima. Entendeu? Ó. Army Offense 10. Né? Mas pra você fazer Army Offense 10 aqui, Que tá bloqueado. Esses dois tem que tá... Level 8. Que são esses dois aqui. Né? Pra você colocar ele no Level 8, Outros aqui de cima, Infantry Defense. Esse aqui. Tem que tá no Level 8. Que são esses itens aqui. Level 8. Entendeu? Então... É uma coisa que eu deixei... Eu... Deixei de fazer. Fiquei focando no... No Caçam Monstro. Né? Que é o recomendável você focar em Caçam Monstro. Né? Né? Então eu vou fazendo aqueles lá. Aí depois que finalizar... Né? Esses aqui. Esses aqui que eu preciso melhorar. Esses aqui. E esses aqui. Né? Aí eu... Foco no... Eu volto na pesquisa do Caçam Monstro. Dá pra usar esses aqui? Tecno Label. Tecno Label. Label, sei lá. Né? Se eu apertar um botãozinho, ele já finaliza. Mas... Eu quero deixar... Pra usar em coisas que... Mais gasta... Dias, por exemplo. A partir de agora, meu. As pesquisas vão demorar dias, semanas, meses. Então guarda... Não fica gastando isso aqui à toa. Vai guardando. Pra você usar nessas pesquisas que gastam mais dias. Entendeu? E onde você ganha esse Tecno Label? Você fazendo... Tecno Lab, sei lá. Deixa eu aqui colocar... Cadê? Deixa eu melhorar isso aqui. Ué, não dá pra melhorar isso aqui? Ó... Precisa de level 7 aqui em cima. Whatever. Vou fazendo aqui. Vou fazendo, vou fazendo. Né? Aí, o que mais que eu ia fazer? Pra você fazer... Pra pegar esse Tecno Lab... Você tem que fazer os... Isso aqui, Kingdom Labor. Né? Os trabalhos do reino. Né? Aí você vai fazendo essas missão aqui. Idiotas aqui. Né? Né? Tem... É fácil de fazer, né? Não é difícil, tá? Aí você ganha pontos que... Eles desbloqueiam os Tecno Labs. Que são esses aqui. Né? Então é tudo isso que eu ganhei. Eu ganhei dois. Né? Ganhei mais dois aqui. Aí se você destrava isso aqui. Que dá uns 27 reais. Né? E dá alguns baús. Eu vi assim, muita gente comprando isso aqui. Nossa. Mais 80 Tecno Lab. Nossa, meu. Até que interessante pra você melhorar bastante suas pesquisas, né? Mas sei lá. Aí eu não... Não quero gastar muito nesse jogo. Eu só quero usar pra pegar 7 de caça ao monstro, né? Aí você vai fazendo. Aí você vai acumulando os Tecno Labs, tá? O que mais? Meu herói aqui tá no level 59, né? Eu upei, né? De 58 pra 59 recentemente. E agora eu preciso de, meu... 21 milhão de pontos. Meio surdo. Vai no mínimo pelo menos uns... Um mês e meio ou dois meses. Mais ou menos. Tá? Uma semana. Eu acho que acumula um milhão. Né? Então, acho que vai um mês. Mais ou menos. Um mês e meio talvez. Não. Não, não, não. Brinco. Nossa. Uma semana. Acho que vai um milhão, né? Então, um, dois, três, quatro, oito. E acho que vai uns... Três meses? Dois meses? Não sei. Vamos ver. Vamos ver aqui. O que que acontece assim pra... Pra melhorar isso aqui. O que mais que eu fiz? Deixa eu desplantear aqui os presentinhos. O que mais? Será que tem alguma missão boa? Um festival. Festival. Festival de guildas. Nossa. Tem missão difícil, ó. Gaste aceleradores pra reduzir em 16 dias. Não. Gaste token. Meu, um desse aqui é caro pra diabo. E ele quer que eu gaste 70. Tá de brincadeira, né? Só tem missão difícil. Nos primeiros dias, assim, todo mundo quer pegar a missão, 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 né? Vai lá pro finalzinho, sobra a missão. Então, fica ligado, né? Não fica assim afobado em tentar fazer as missão. É, tem que ver se tem... Da última vez eu terminei, acho que na terça-feira, né? Então, em dois, três dias eu tinha finalizado todas as missões, né? Mas, dessa vez, eu vou deixar assim. Se aparecer, eu faço. Se não aparecer, eu vou... Vou cagando e andando, né? O que mais? É isso aqui, né? Que tá a evolução da minha base. Dos meus heróis, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho cinco heróis no dourado, né? O último que eu coloquei no dourado foi a cavaleira rosa. Cavaleira rosa. Eu tô agora melhorando o Arauto da Luz. Que pra mim é Criança da Luz, né? Child of Light. Eu não posso te sentir. O que mais? Acho que é isso. Aí eu vou melhorando também aqui. Enquanto eu não gasto as gemas pra melhorar essas outras construções aqui. Aí eu vou melhorando aqui as outras construções. Tipo, ouro, enfermaria, né? Casarão, né? Então eu vou melhorando outras coisas. Aí se eu tiver também aqui os itens aqui cheios. Aí eu faço. Aí se tiver pouca coisa pra você... Vamos supor que eu tô com... 1.400. Então falta 100 zinho pra upar isso aqui. Em vez de você gastar mais uma gema, vale a pena você fazer o Vergeway. Entendeu? Que esse aqui. Porque Vergeway também geralmente eles dão esses tomos, né? Argolas. Argolas não. Os... Algemas, né? Ou coisas pra você upar. Aqui as construções pagas. Então isso também é uma das formas de você poder... Obter, né? Esses... Esses itens raros aqui pra você poder upar. Inclusive o meu altar da última vez eu fiz isso, né? Tinha... Tava faltando uns 200. Eu fiquei fazendo o Vergeway. Pra... Juntar esses aqui. Esses cristais de... Da alma. E eu upei aqui o meu altar, né? Então, nossa. Falei demais, né? É isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Deixe seu like ou dislike. Comente e compartilhe. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios e a evolução da minha conta principal. Valeu!